VAR�ES Você caiu na pegadinha do malandro das sacanagens dos camadas isso mesmo isso mesmo meuutta Você caiu na pegadinha pega três minhas wigs que machanhas Esse aqui pode ser considerado Um vídeo a parte Do Sonic Ziaia Então pode ser que isso aqui seja uma quarta parte Pro especial De final de ano Quarta ou terceira Quarta ou terceira Ou quinta, sei lá Só saiba que é isso Dê like, se inscreve Essa música é pica pra caralho Meu Deus do céu, puta que pariu Que isso seja uma oficial Meu Deus Quero saber que isso foi Quero saber, calma Que assim Yes Essa música é muito boa Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus O que é isso? 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 Se lá, se nazanado, O que é isso? É tão simples fazer isso É fácil fazer algo Agora ein sei o que é a minha vida E quando eu me esque 전에 o que o que é isso? Se inscreve com os meus impostos detecta a 50.000 inscritos Porra! Por favor você se inscreve Amor de Deus não sai do video sem se inscrever não O remake do mod do trick Você quer ou não? O trick de volta Vocês querem ou não, tric de volta Tric vai voltar nos 50 mil inscritos Vocês não querem não, é porra